Nós estamos imbuídos de um esforço grande nas operações de combate ao trabalho na escravidão, trabalho infantil, mas, acima de tudo, procurar provocar a sociedade, provocar os meios de comunicação, provocar as prisões, provocar, acima de tudo, o empresariado brasileiro por todos os segmentos. Não é possível que a gente continue tendo instituições, empresas, pessoas físicas que coloquem um ser humano, um próximo sujeito ao trabalho na escravidão. Isso é uma agressão aos direitos humanos, isso é inaceitável. Nós precisamos dar um basta nisso. Isso custa caro para o Brasil, para o povo brasileiro, custa caro para a imagem do nosso país da fora, pode custar caro para a nossa balança comercial, porque uma atividade econômica que assume o risco desta mancha, ele compromete a imagem do nosso país e pode comprometer a imagem das exportações dos nossos produtos. Portanto, não interessa absolutamente a ninguém, além de ser uma agressão às pessoas que são colocadas na exploração absurda do trabalho análogo na escravidão. Isso é uma agressão aos direitos humanos, isso é inaceitável.